Agora acompanha comigo essas imagens aí, ó. É o flagrante de um arrombamento, ó lá. 3h35, desta madrugada, é o flagrante de um arrombamento, é uma loja de internet, na rua Henrique Bahia, lá no centro de Valadares, ó. Olha, ó lá, quebrou. Debaixo de chuva, não, você não preocupa não. Tá chovendo, eu não vou na padaria, eu não vou no supermercado, ó lá. Ó lá. Nem que pode, né? É, era por volta das 3h30 da madrugada, né, dessa quarta-feira. Aí, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. O homem chega de moto, ela desce, aí. Começa a bater na porta da loja, bater com alguma coisa que eu não sei o que que é. A imagem não mostra, né, mas ele quebrou o vidro, entrou na loja e levou um notebook. De acordo com a polícia, momentos mais tarde, ele voltou ao local e levou... E foi, voltou, deu duas viagens. Levou outros dois notebooks. Ó, ó, ó. O caso foi registrado, mas até o momento ninguém foi preso. Atenção você que está recebendo proposta de um notebook comprar baratinho. Não compra não, hein. Não compra não que você vai responder por receptação aí, ó. Mas como é que... Ninguém tem paz, né, rapaz? O moço fechou a loja mais cedo. Eu vou embora, tá uma chuvarada. Eu vou lá em casa ver como é que tá meu telhado, minhas coisas. Colocar o cachorro pra dentro de casa, né? Levar, fazer uma sopa. Porque amanhã tem que amanhecer aqui, lavar a porta da loja, que vai tá uma confusão aqui. Ó lá. Três da manhã. Não, e com capa e tudo, né? Olha lá, tá com capa. Olha lá. Tipo aquelas capas, ô, Nike. Que motoqueiro usa pra viajar lá, pra não molhar lá. Misericórdia. Gente, não é fácil, não. É, mas a polícia vai identificar, bô. Qualquer coisinha na imagem aí é um detalhe importante pra polícia saber. Que aí vai acompanhar essa imagem que vem da outra rua até localizar a placa. É, que vergonha, né? Que vergonha. É.